Olá galera do canal, sejam bem vindos para mais um vídeo. Galera chegou, 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 momento mais esperado é a gravação do nosso mais novo CD promocional, tá bom? Músicas novas, músicas que fizeram sucesso aí alguns meses atrás, a gente tá colocando nesse repertório, especialmente pra você curtir no seu som, na sua rádio, no seu celular, no seu Alquimê. Alquimê, no seu Alquimê, no seu paredão, então aqui ó, Gabi Silva pediu o Gavião, daqui a pouquinho sai, galera. É a expectativa aí pro CD? É, não sei. Tá chegando, né? Ok, meu nada. Aqui o motorista oficial, ué. Entendeu? Olha, 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 olha. Olha o motorista, o homem do Top Swing. É, é. É isso aí galera, espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, tá bom? Compartilha com os amigos, comenta aí. E é nóis, tamo junto. Vamos lá pra mais uma gravação. Gravando Pedro Media Plus. O homem é bom, viu? Tome swing, é nóis. Acabemos de chegar aqui galera, é. Os homens aqui estão se tratando. Ah, gostam de alvo, dois homens. Sempre. E aí Júlio? E aí Júlio? Olha o Viana aí, ó. Muito bom, a água é uma coisa muito boa, sabe? Aquela coisa boa toda. É um... Uma águazinha aqui que é pra... É um ponto de vida. Vai me pagar a grana. É um sinal de vida, viu? Beber água, é lá. É bom demais. Tamo aqui no estúdio do meu parceiro, Pedro Vinicius Media Plus. O homem tá gravando aí o nosso CD, nosso promocional aí. Desse ano. Tamo aqui com o senhor Antônio. Vai ser show, viu? Papai. Aí tamo aqui com o meu parceiro Júnior. E o Viana também. E o Viana, dois. Aqui com o Gavião. O homem tá mais concentrado que eu não sei nem o que. E a Gabi Silva aí? Eu. Eu que tô filmando. Vamos lá, vamos lá. A gente vai começar a fazer a gravação aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente com os amigos. E é nóis. Repertório novo do Forro Dome Swing. Em breve, viu? Tamo lançando aí. É nóis. Olha que a velha brigou com o velho. E só porque deixava ela só, ela ficava em casa o velho solto no forró. Ela ficava em casa o velho solto no forró. O velho não esperava, quando a velha apareceu. O povo vem pra casa e disse, hoje o dia é meu. O velho não espelhava, agora não espelhava. E esse é meu problema, eu vou ter que resolver. Esse é meu problema, eu vou ter que te contar. Esse é meu problema, eu vou ter que resolver. Esse é meu problema, eu vou ter que te contar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Diz. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada. Eu sou da cachorrada. Porque eu amo a cachorrada. E toma sua safada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu... E quando a noite vai se organizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de noite Aí de que jeito, se nem tem um rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais É azulzinha, é gostosinha E na balada deixa as minas piradinha É gostosinha, é azulzinha E na balada deixa as minas piradinha E as novinhas só tomam balalaica E as novinhas só tomam balalaica E as novinhas só tomam balalaica E é azulzinha, é gostosinha Galera, estamos aqui fazendo as fotos Meu parceiro fotógrafo profissional, meu parceiro Davi, o homem é gol Valeu O que é esse daqui que ninguém conhece? Foda de Deus Mais um CD aí chegando viu Show, tá bom demais Adoro É isso aí galera Suamusica.com Tamo lançando aí o nosso mais novo CD É nóis, tamo junto Forró Tamis Swing